Oferecimento Canicos Moda Nerd Tiago Santos, você tem algum tipo de saudosismo ou nostalgia em relação à época em que você começou? Não, não tem, já falei sobre isso também, Tiago, saudade, né? A palavra saudade para mim, ela significa sentir falta de alguma coisa e querer que ela volte. E eu não sinto falta daquele tempo e não quero que aquilo volte, não. O mundo anda para frente, nada de ir para trás, nada de voltar, nunca, nunca. Eu tenho boas recordações daquela época, boas, uma porção, tem algumas ruins também, claro, mas tem uma porção de boas recordações, não só no trabalho como na vida, na escola. Afinal eu tinha 14 anos, 14, 15, 16, né? Tinha uma convivência ainda com escola, com professores, com colegas, com os fins de semana, com viagem, com passeio. Tem muita coisa legal desse meu tempo de começo. Então eu tenho boas, boas lembranças, tenho boas recordações, mas saudade, não. Não, não quero que nada daquilo volte. A minha vida hoje é legal, não quero abandonar essa vida e voltar para aquela, nem pensar.